Veja bem, a gente fez um primeiro tempo muito eficiente e até os 20 minutos do segundo tempo uma partida controlada, né? Bastante situações que a gente já previa, né? Pela qualidade, pelo desespero também da ponte, eles fizeram uma troca de ações do camisa 8 com o camisa 5 ali e a gente demorou muito lá dentro do campo para encaixar, a gente passou a informação e acabou que o time deu uma recuada não programada, o time deu uma recuada que nos custou caro porque num lance embolado ali, num lance de bastante discutível, né? Pelo que o Neneca falou para mim, que o rapaz colocou a mão na bola, o Pottker e acabou vindo o empate e na sequência, né? A gente construindo as situações, teve um lance também de infelicidade que a gente proporcionou a penalidade máxima, mas mesmo assim a equipe não se abateu, a equipe tentou, acabou o jogo com dois jogadores a menos em cima da Ponte Preta tendo a chance de fazer o gol de empate de cabeça, né? Então isso para mim é muito importante, foi o que eu falei para os jogadores agora o importante é que no futebol você vai ganhar, vai perder ainda mais perder para um time de Série A que mostrou, né? Jogadores e volume de um time muito bom mas a gente não merecia não, na minha concepção a derrota foi muito pesada pelas circunstâncias dos gols que tomou nosso gol foi um gol programado se você for observar no detalhe do gol do Rafael a gente tem uma jogada onde os atletas fazem uma barreira é exatamente onde a bola passou e a gente conseguiu isso resultado de treinamento, resultado de diálogo mas infelizmente, né? depois tomamos dois gols que não mereciamos Vamos a ser sábado, já tem jogo, não há nem muito tempo aí de respirar você praticamente perde cinco jogadores para esse jogo contra o São Bento perdeu o Matheus Mancini que está hospitalizado Samuel Santos no hospital perdeu o Wesley expulso e também dois jogadores aí que dificilmente ainda terão condições de jogo que é o Galberto e também o atacante Marcão como que você vê toda essa situação? Olha, eu vejo com tristeza porque a gente estreou muito bem contra o Palmeiras a gente jogou muito bem também contra o Novo Horizontino e hoje até os 20 minutos do segundo tempo a gente jogou muito bem fazendo uma partida bem controlada contra uma equipe de qualidade mas infelizmente houve essas perdas aí, né? Realmente, aí a gente coloca o que a gente faz? A gente roda o grupo, a gente roda o grupo, né? O Isaac hoje foi para o campo após mais de um ano sem jogar uma partida oficial por uma equipe profissional mas ele está desde dezembro com a gente então ele mereceu a oportunidade, certo? O próprio Wesley, a gente está colocando os jogadores que são da casa que fazem por merecer a oportunidade a gente tem eles, a gente formatou esse elenco para a gente colocá-los, né? Não ficar aí, está inscrito, vai para o jogo agora também, a gente descansar bem os atletas e escolher aqueles melhores que tivermos aí mais recuperados e sem problemas clínicos para o jogo de São Bento que para nós agora, né? não é... faltou a projeção que a gente fez, foi outra de pontuação então, como a gente não fez hoje em casa a gente vai ter que buscar fora Moacir, a minha pergunta era exatamente em cima disso, né? sua meta era de somar pelo menos quatro pontos nesses três primeiros jogos então, apesar de não ter conseguido também não tem nada perdido, né? dá para buscar Uau, absolutamente às vezes no futebol você faz aquele chamado trabalho sujo, né? o trabalho de formar a equipe de preparar a equipe de ter que botar um espírito na equipe é esse trabalho que é árduo durante a competição não porque é mais jogar e recuperar jogar e recuperar agora a gente fez esse trabalho muito bem feito aí toda a comissão técnica fixa do clube e eu e o Altair a gente procurou formatar da melhor forma possível agora estão acontecendo fatos que não estavam no prognóstico, né? por exemplo você não consegue projetar a lesão de um atleta você não consegue projetar uma falha individual você não consegue projetar um cartão a exclusão de um atleta isso aí não está no projeto mas vem no pacote então você tem que absorver e tem que se virar aí nos 30 para reconstruir mas como eu falei com você muito triste pela derrota mas sempre com aquela percepção de que a equipe não entregou nada para a ponte muito pelo contrário até o segundo tempo foi o Botafogo que mandou apoiado pelo seu torcedor fico triste pelo torcedor que veio aqui, Santa Cruz mais de 5 mil pessoas embalou a equipe motivou até o último minuto quando a gente fez a jogada da bola parada com o Bernardo que o Felipe testou e o Aranha caiu muito bem ali até aquele momento depois daquela pausa daquele episódio você não programa também o episódio do Samuel que abalou o pessoal só que a gente passou o recado que ele tinha tido apenas um corte e que era o pessoal ficar tranquilo e focar no jogo e foi isso que o Botafogo fez mas infelizmente não conseguiu o resultado no primeiro tempo dentro da distribuição tática da sua equipe nós percebemos o Pituca jogando um pouco mais pelo lado direito e eu percebi que no início do segundo tempo você inverteu isso você jogou o Bileu para cá e o Pituca mais no setor esquerdo onde ele já vinha atuando já há algum tempo mais ali pelo setor esquerdo você vê que o Pituca rende mais mesmo pelo lado esquerdo ou você acha que do lado direito ele tem a mesma produtividade que ele tinha no passado não, ele é jogador que ele joga de ambos os lados ele flutua muito só que o que aconteceu no final do primeiro tempo já estava amarelado lá o lateral direito deles aí nesse momento que ele estava amarelado ele segurou mais uns três três homens ali para fazer e liberou e a gente teve dificuldade o Francis tendo que marcar o Nino Paraíba até o final o Pituca consegue fazer isso com mais frequência até mesmo pela origem ou pela alternância de às vezes jogar de lateral então a gente mudou o posicionamento para corrigir ele bateu uma bola até raspou no travessão no final ali então a gente corrigiu isso e queria soltar mais o Francis do lado oposto então é dentro disso aí mas eu não tenho nada para falar os jogadores tentaram a Ponte no segundo tempo a gente foi mais eficiente no primeiro até os 20 minutos do segundo tempo após isso aí eles se fizeram merecedores pela expertise de um atleta que nem fez o gol na sua característica que é a velocidade mas ele fez dois gols uma não sei ali numa embolada na mão não sei e outra de pênalti que a gente também passou muitos pênaltis para o Nené que ele inverteu o canto com a qualidade dele é um jogador que a gente conhece bem infelizmente hoje ele acabou protagonizando aí a virada da Ponte Preta aqui dentro do Santa Cruz eu não queria isso mas infelizmente ele com duas bolas parada e a outra ali de oportunismo ele fez não na velocidade que é o grande grande mérito dele Bom Silvio boa noite a minha leitura do jogo no primeiro tempo o Botafogo rodou muito 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 e confundiu completamente a marcação da Ponte Preta que não conseguia achar os jogadores do Botafogo e daí uma superioridade porque dava a condição com a posse da bola do Botafogo construir as suas jogadas e poderia até ter feito um placar melhor no primeiro tempo no segundo tempo o Botafogo já não conseguiu repetir essa mesma rodagem a Ponte avançou as linhas e o Botafogo naturalmente recuou não sei se propositalmente ou não dando espaço quando você dá espaço para quem tem qualidade a qualidade individual às vezes aparece e acaba resolvendo um problema faltou força para o Botafogo no segundo tempo abacaxi condição física alguma coisa que fizesse com que ele não conseguisse reagir e voltar a rodar como estava rodando no primeiro tempo olha a gente vem numa doação muito forte desde a pré-temporada a gente conseguiu superar o Palmeiras na parte física lá em São Paulo a gente conseguiu equilibrar muitas ações aqui também contra o Novo Horizontino apesar que no final também eu acho que é normal eu diria mais um desencaixe lá dentro quando houve essa mudança que eu te falei ele adiantou o Jackson o 5 ele adiantou o 5 e recuou o 8 para entrar entre os zagueiros para fazer a saída e liberou os laterais a gente passou a mensagem mas os jogadores demorou para absorver e nessa demora eles se recuaram e no recuo houve um lance de bate e rebate houve um gol e depois infelizmente um lance que a bola quicou passou veio a penalidade e aí fica difícil para você realmente mas eu independente disso um jogo de paulistão um jogo que a gente poderia também ter feito isso e eu fiz as tentativas as trocas como eu falei como o Isaac estava muito tempo inativo era natural que ele tivesse um desgaste acima do normal então só que na hora que a gente fez a substituição tomou o primeiro gol naquele exato momento que era a hora da gente controlar mais o jogo e explorar mais principalmente o France e eu já estava preparando o Wesley para no contra-ataque a gente fazer o segundo só que aí tomou o gol e aí naturalmente vem a ansiedade dos atletas da torcida e a gente depois se reorganizou mas depois veio o lance do pênalti então assim não pode ficar lamentando mas eu lembro na coletiva de sexta-feira que eu falei aqui paulistão é igual o Champions League se você tem um vacilo a gente teve um contra o Novo Horizonte e não tomamos só que a gente tinha feito dois gols agora novamente a gente teve um segundo de desatenção e aí você toma o gol e fica ruim de tirar entendeu mas eu acho assim que não pode acontecer uma acomodação você tomar o resultado você tomar uma virada e ficar acomodado isso aí não aconteceu aconteceu até pelo contrário às vezes rever o lance do Wesley com excesso de vontade dele de antecipar de pegar a bola para agredir e acabou sendo um pouco imprudente e o hábito interpretou daquela forma mas tranquilidade tem que tem que reorganizar as coisas aí tem uma tarefa eu falei eu falei que o nosso início era muito árduo esses três jogos aí eram dois de time de Série A e o outro um time que investiu muito agora vamos pegar o São Bento meio que num momento também adverso assim como a gente também não mas tomaram uma zero foi um gol contra Ituano a gente hoje tomou dois a um uma derrota muito chata muito triste mas nada desclassificante e nada de acomodado ninguém aqui nunca enquanto eu estiver aqui no comando Botafogo Botafogo nunca vai deixar de buscar seu objetivo até o final do jogo buscamos mas infelizmente não conseguimos uma ser boa noite como corrigir essa falta de ter a leitura do jogo você falou que passou isso para os jogadores só que eles demoraram para entender a questão da ponte preta como é que se corrige isso porque uma peça ou outra você consegue mexer mas como é que falta para corrigir essa leitura de jogo rápida com a partida de andamento eu queria saber se você se o jogo contra o São Bento pode ser um divisor de águas para o Botafogo para saber do que ele vai brigar na competição é pode ser pode ser sim mas hoje hoje era o divisor de águas eu falei para eles que era o jogo da tranquilidade só que tínhamos pela frente um time de série a um que tomou um placar esse sim um placar um desastre um desastre de percurso que esse time aí que empatou com o Palmeiras e que fez um grande campeonato brasileiro não tomaria nas circunstâncias do normal cinco gols como tomou só que ele trocou ele trocou os dois zagueiros ele trocou um monte de situações e essas situações causou uma melhora na ponte só que a gente é conseguiu né fazer essa leitura e inclusive a gente ia jogar com o falso nove só que quando a gente viu que ele tirou os dois gigantes né o Fábio e o Cadu a gente optou pelo Prado para ver se a gente conseguia com o Isaac na bola parada furar certo mas a gente tentou fazer tudo que tinha que ser feito como né o trabalho está caminhando com bastante direcionamento com determinação dos atletas eu fico triste como eu te falei eu fico triste pelo torcedor do Botafogo que hoje veio aqui e queria muito essa vitória né sobre a ponte é um rival aí tradicional que está numa prateleira de cima mas que a gente igualou até os 20 minutos as ações e poderíamos ter tido uma sorte melhor no jogo Música 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 Tchau, tchau.